Dia, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Sra. Maria, meu Deus, praia com os pecadores, agora e na hora do nosso amor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho do Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho do Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho do Santo. São José, orai por nós. A 13 de maio, na Copa da Eria, no céu aparece a Virgem Maria. E as velas pro alto. Amém. 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém.